Oi amigos, tudo bom? Bom, se você tá aqui pela primeira vez, eu sou a Isabel Nascimento e esse é meu canal Imparcialmente Cientista. Hoje, no dia do aniversário do Soteudo, estou aqui novamente. Eu sei que foi uma sequência longa de entrevistas que eu fiz pro canal. Muita gente gostando do conteúdo, eu trouxe bastante futebol feminino, bastante até esportes, bastante jornalista, né? Falando tanto o William Tavares, Felipe Camargo, Rafael Prates. Hoje até vamos gravar, eu e a Anitta Frey, vamos gravar com o Lucas Mussetti, né? Que vocês conhecem bem, setorista da Gazeta. Sai amanhã no canal essa entrevista com ele, muito sobre o futuro aí do Santos com o Gesualdo e com as peças que a gente tem. Falando em peças, hoje eu trago um tema aqui muito importante, não vamos falar de dívida nem de política, porque eu sei que estamos muito cansados de falar sobre isso. Então, a gente vai conversar um pouquinho sobre o elenco, né? O elenco é depois de sete dias, eu tô aqui com o computador, depois de sete dias seguidos de avaliação física, clínica, fisiológica, o elenco do Santos tá muito mais perto aí de voltar aos treinos com bola, né? Isso pode acontecer amanhã na quarta-feira. O Santos, tirando apenas o Marinho, Marinho e Uribe, ele já tem o elenco inteiro completo pra voltar amanhã, quarta-feira. Porque os exames de Marinho e do Uribe não ficaram prontos ainda, nenhuma questão envolvendo testes positivos e negativos, apenas como os jogadores foram fazer os testes em forma de escala, alguns jogadores os testes saíram antes ou alguns jogadores saíram depois. Então, a gente tá esperando o teste desses outros jogadores, tirando isso, o resto do elenco está preparado, né? O preparador físico do Santos disse que o time está melhor agora do que na volta, lá no início, quando eles voltam das férias. Eu acredito que porque nas férias o jogador relaxa um pouco. Normal, ele trabalhou muito o ano inteiro. E agora, com essa parada que a gente não sabe ser uma parada de um mês, uma parada de dois meses, uma parada de três meses, o jogador tentou sim se manter dentro do peso, se manter com condicionamento físico. Então, em questão de condicionamento, hoje até mesmo o preparador físico do Santos enxerga que o time está preparado sim para voltar aos treinos amanhã, quarta-feira, o que é muito bom, né? Além disso, a gente viu aí o Lucas Veríssimo falando que é muito grato, que tem muita história dentro do Santos, é o clube que formou ele, a gente viu que o Santos renovou o vínculo durante a quarentena com o jogador. E ele disse que está feliz em voltar, a gente viu até algumas brincadeiras relacionadas ao peso dele. Eu acho que tudo é questão de fotografia, questão de ângulo, isso pouco importa. Mas eu acho que uma das boas notícias que tivemos durante a quarentena foi a renovação com o atleta Lucas Veríssimo, até porque é o atleta mais importante aí que a gente tem no elenco, talvez pelo menos na base, né? O atleta aí que a gente pode contar com ele, o atleta revelado na base, um zagueiro, para mim, um dos melhores zagueiros do Brasil. A gente tem ele, talvez o Sancho, o Soteudo, mas eu considero o Veríssimo uma peça extremamente importante para o Santos. Além disso, né, emprestado até o fim do ano com o CRB, o Rafael Longuini está usando as dependências do Santos para voltar aí a treinar, talvez ele teve uma lesão sofrida no joelho direito, ele segue fazendo esse tratamento e espera receber boas notícias hoje. Então, ele está emprestado até o fim do ano, mas a gente sabe que com a perda dos jogadores, né, o Santos está perdendo atletas por conta da falta de dinheiro e por conta de perder atletas hoje para o Santos, é diminuir a folha salarial e às vezes faz sentido. Então, atletas como o mesmo Rafael Longuini ou mesmo como o Jonathan Copetti são atletas que a gente começa a ouvir mais os nomes e faz sentido. Eu sei que eu brinco muito aqui sobre o Copetti, eu gosto do trabalho dele, sei das dificuldades, sei das, como diz, limitações de Copetti, mas sei que em um time que no último clássico a gente estava atacando com o Arthur Gomes e com o Iro Alberto porque não tínhamos peças, a gente sabe que o Santos hoje não tem banco. Vamos voltar com certeza com o Ivonei, com o Sandri, com o Alex, com muita base. O Santos precisa, vai precisar e sempre vai precisar da base. Bom, outro atleta que muito se falou esses últimos dias foi mesmo o Giamotta, né. O Giamotta aí, o Santos ele não quer fazer um empréstimo com o jogador, ele preferia até vender o jogador. O clube do Ceará, o Fortaleza, aceitou pagar o salário integral e as duas diretorias estão esperando aí para acabar de negociar. O Giamotta, ele tem hoje o contrato até 30 de julho, junho de 2022. Então a ideia do Santos aí seria negociar com o Fortaleza para não pagar mais esse salário. O complicado é, perdemos o Evandro, né, o Evandro não foi renovado, perdemos o Giamotta e com isso a gente tem apenas o Sanches no meio de campo do Santos. E a gente sabe que isso é bem complicado até porque não temos banco, a rotação ali no Santos. Esperar uma possível, e tomara que não aconteça, mas uma lesão do Sanches, algo nesse sentido, fica bem complicado para o Santos viabilizar mesmo a volta aí dos treinos. Outro atleta que muito se fala que o Santos gostaria muito de vender é o próprio Uribe, né. Dizem que há sondagens da Itália e outros países, mas a cúpula do Santos queria evitar empréstimos porque teria que rachar o salário, e o salário do Uribe é muito alto, e o jogador tem contrato até junho de 2022. Falando em contrato, eu acho que não teria como a gente não falar sobre isso, ainda não existe um acordo entre o Santos e os jogadores sobre os pagamentos desse mês. Esse seria o terceiro mês que o Santos pagaria apenas 30% dos salários dos jogadores. Sendo assim, pela lei Pelé, quando você entra em 30% com desconto ou não pagando salário, o jogador pode entrar na justiça contra o clube. Santos alega que eventualmente ele vai pagar 35% referente ao salário lá na frente, mas isso não é, não existe um contrato. O que o Santos espera, ele ressalva, que por ser um momento excepcional, um momento de pandemia, será analisado caso a caso. É claro que assim, a gente vê o Pituca falando sobre isso, a gente vê o Veríssimo, os jogadores estão chateados, é claro, porque foi prometido algo e foi cumprido outra coisa, não foi cumprido, mas a gente sabe que o momento de pandemia está atingindo todos. Vocês podem olhar nos times paulistas, vocês podem olhar também nos times gaúchos, mineiros, e isso está afetando os times porque os salários são muito altos e você não está ganhando direito de imagem, você não está ganhando bilheteria, você está perdendo muitas coisas. Bom, a ideia do Santos, como eu disse, é reembolsar no futuro esses 35%, mas nada foi decidido. Ainda há tempo do Santos definir um novo contrato para esse mês de junho que acabamos de fechar, mas por enquanto ainda não foi nada dito sobre isso. Então é isso, gente. Estou feliz aqui de estar de volta conversando um pouco com vocês, falamos bastante do elenco, né, dessa saída do Evandro. Ainda não temos notícias sobre o Yuri Alberto, se fica ou se sai. Eu vou voltar aqui a falar mais com vocês, a gente trazer mais notícias e o que vai acontecer com o nosso peixe. Amanhã, então, aqui no canal, um podcast eu, Anitta Frai e Lucas Mussetti falando exatamente sobre o que eu disse agora. Eu apontei para vocês qual o elenco que temos. Amanhã, com o Lucas Mussetti, vamos falar o que podemos fazer com esse elenco, né? Apontei saídas, apontei possíveis chegadas, não temos. Que bom, porque não teremos dinheiro para pagar, até porque a justiça não deixa a gente contratar por conta do caso do Cleber. Então amanhã a gente vai continuar esse vídeo com, a partir dessas notícias, o que faremos com esse elenco do Santos. Então, até amanhã. Se inscreve no canal, deixe seu like. Tchau! Tchau! Tchau!